E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Galera, eu vou falar aqui a nota da atualização que teve hoje Que foi botar o anti-cheat, novas linguagens E eventos de compartilhamento, que você ganha roupa E teve um novo evento que é o modo sniper, só que ele é solo, beleza? Você agora pode botar sua região, seu país, no seu nome Alguns dos players vão receber 3 mil de gold durante outro evento E os top 10 vão receber um rename card, que aí você vai poder trocar seu nome Mudaram o lobby, a interface do jogo também Não mudaram assim, mas botaram um pouco mais aceso, um pouco diferente Botaram amarelo, tá? Adicionaram novas roupas, novas roupas, a caixa que você abre lá por 7 mil E agora a estamina, eu acho que ela, ela acaba mais, quer ver? Ela dá mais 10% Ah, incrementa alguma coisa 10% aí na estamina, que eu não estou conseguindo entender aqui Então, essa atualização que teve no survival Novo evento, agora tem que tomar cuidado com o carro, tá? Que o carro agora, ele explode bem mais rápido E também você morre bem mais rápido pro carro Então, quem tiver de carro, tem que tomar bastante cuidado E pode matar bem rápido também É só, só sniper, tá? SVD, AWM, K, M24 São só sniper E vai ser, vai ser apenas solo E no Knaives No Knaives, vão adicionar também o time de 5 pessoas Tem o solo, o do e o de 4 pessoas Vão adicionar o de 5 pessoas no Knaives Não sei se vai vir já pro survival Mas é essa semana que vai vir a atualização do Knaives Que é de 5 pessoas, tá? Então é isso aí É isso que eu queria falar sobre a atualização do survival e do Knaives, né? Então é isso aí Se gostaram, deixa o like Se inscreva no canal se você for novo E ativa o sininho para receber os vídeos Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá a interface do jogo Pra vocês verem Pra quem já atualizou, né? Mas tá assim agora, galera Tá bem mais Da hora, né? Com traje e tal Adicionado também aqui Na categoria da Snipe A SVD Caso você queira ver o dano dela Então é isso aí, galera Falou E até a próxima